É muito provável que na sua vida você já tenha ouvido falar da parábola do filho pródigo, uma das parábolas mais famosas da Bíblia. Mas eu queria te apresentar ela sob uma outra perspectiva. A parábola do filho pródigo fala de dois filhos de um mesmo pai que tinham deveres para com o pai, que tinham acolhimento do pai, que viviam na casa do pai protegidos pelo pai. Eles tinham de tudo, eles tinham sustento, eles tinham teto, eles tinham amor e também tinham as suas obrigações para com o pai. E um dos filhos deserdou, saiu da casa. Ele não estava satisfeito com tudo que o pai dava. Ele queria ir e experienciar o mundo. Então ele abandonou seus deveres, ele abandonou o seu acolhimento, abandonou o seu lar, abandonou a sua família. O pai, é claro, ficou muito triste. Os outros condenaram ele e ele foi para o mundo. Cometeu todos os seus erros, viveu todos os seus excessos, viveu os prazeres e também as dores, viveu as alegrias e também as tristezas, os sabores e os dissabores da vida. Ganhou tudo, perdeu tudo, morou na rua. E depois de muito viver e muito sofrer, voltou à casa do pai. E todos pensaram que o pai deveria expulsá-lo, condená-lo. E o pai ficou muito feliz, preparou a melhor janta, trouxe as melhores iguarias, fez uma grande festa. E todo mundo pensou, mas o seu outro filho esteve aqui do lado a vida inteira. E esse que foi para longe. E agora voltou, você recebe ele com todo carinho e acolhimento. E ele disse, não importa, porque o meu filho retornou à casa. E eu fiquei pensando, se eu tivesse que conversar com um desses dois filhos, com certeza eu ia querer conversar com esse que foi para o mundo, que viveu o mundo e que retornou à casa do pai, porque compreendeu que ali era o seu lugar. E não porque alguém lhe disse, ou porque ficou por obrigação, obrigado. Porque retornou sabendo que ali era o seu lar. E certamente nessa jornada de viver o mundo, e eu também vivi e também deixei meu pai muito preocupado, esse filho viu algumas coisas muito interessantes. e pôde voltar e conversar com o pai num nível de maturidade muito maior. De falar, pô pai, tem umas coisas que você criou que são difíceis de viver, né? Tem certas coisas que eu não preciso para a minha vida, que eu experimentei, que eu provei e que eu sei que não me cabem. Porque eu provei, não porque ninguém me disse. Mas tem umas coisas bem interessantes, tem umas coisas bem legais que você inventou, né pai? Tem umas coisas deliciosas em se viver. E aí talvez até mesmo o pai se sinta mais compreendido para conversar com esse filho. O processo de individuação para a psicologia analítica, que é a jornada da alma humana em direção a si próprio, em direção à completude, é também esse retorno ao nosso lar, é também esse retorno à casa do pai que também é mãe. Porque quando a gente está nesse estado de inconsciência, como dos animais, por exemplo, os pássaros aqui que estão cantando, eles estão completamente integrados à natureza. Eles não têm que pensar o que eles vão fazer, se eles estão tristes, se eles estão alegres, o que vai ser do amanhã. Eles simplesmente seguem os instintos que a natureza manda. Eles estão completamente integrados, mas é um grau de inconsciência. E o ser humano, quando prova a maçã do conhecimento, o conhecimento do bem e do mal, a dualidade, acontece a queda do paraíso, como quando Prometeu rouba o fogo dos deuses, que é o fogo da consciência. Existe aí no conhecimento, na consciência, uma separatividade do inconsciente. Uma liberdade perante os nossos instintos, que a natureza manda. O poder da escolha, que é também uma forma de prisão. Porque a gente sofre. O que é que eu vou fazer hoje? Qual é o meu destino? Qual é o meu caminho? Para onde eu devo caminhar? Isso gera angústia, isso gera incerteza. Isso gera uma sensação de isolamento e solidão perante o mundo. Uma sensação de separatividade, que só nós humanos experienciamos. E o processo de individuação, a jornada da psique, da alma humana, é esse processo de queda do paraíso, de separatividade do uno, do todo, a partir do desenvolvimento da consciência humana, que se permite olhar, refletir, questionar, o que é que eu estou fazendo aqui, quem sou eu, para onde eu vou. E depois disso, o retorno, de descobrir que você nunca teve separado, que foi só uma ilusão de separatividade. E aí você retorna para a casa do pai, onde você nunca saiu, na verdade. Mas, diferente dos animais, você volta com a consciência, com a lucidez, reconhecendo-se enquanto indivíduo e cumprindo de maneira consciente com o seu papel no todo. Um servir consciente, uma integração de quem é capaz de se observar, se contemplar, contemplar a vida acontecendo dentro e fora de você, estando integrado a ela, sendo parte desse todo, não desconectado, conectado, e podendo fluir, cumprindo com o seu papel, retornando à casa do pai, que também é mãe, com muita alegria de poder voltar, por ter se separado, vivido o mundo, e então retornado para casa. E nesse retorno à casa do pai, a gente encontra uns irmãos muito legais. Uns irmãos que a jornada traz, que são maravilhosos. E a gente aprende a construir umas casas em conjunto. A gente tem construído uma grande casa em conjunto, com muitos irmãos, chamada Escola do Fluxo, que tem possibilitado essas experiências, essas vivências. Tem que filmar um pouquinho do espaço aí, depois dá uma volta na cama. Vou dar uma volta. E que tem muito espaço para receber muita gente. Se você sente esse chamado de retornar à casa, de voltar à sua própria essência, e de dividir com os irmãos, seja muito bem-vindo. Eu estou deixando o link aqui na descrição, para vocês conhecerem um pouco mais sobre a escola, e como vocês podem chegar a essa casa. Eu sou André Sem Fronteiras, e se esse vídeo fez sentido para você, lembra de se inscrever no canal, ligar o sininho, para que a gente possa continuar a nossa jornada juntos. Um Tato Sato. Um Tato Sato. Um Tato Sato. Um Tato Sato.